Gabriela, e aquela notícia que todo mundo está querendo dar e uma indicação importante, principalmente da OMS, a pandemia pode estar chegando ao fim na Europa. O que diz a OMS? Exatamente, até chegarmos lá existe todo um processo. O fato é que, de acordo com uma previsão da Organização Mundial da Saúde até março, 60% da população da Europa terá sido infectada com Covid-19. Casos que devem estar ligados diretamente à variante Ômicron. A partir de então, irá começar uma nova fase da pandemia, segundo a OMS. Quando essa onda da Ômicron diminuir, haverá uma imunidade geral, o que pode significar um caminho para o fim da pandemia, notícia que todos queremos receber e nós, como jornalistas, dar. O fato é que, na União Europeia, a variante Ômicron surgiu no final de novembro. De acordo com os especialistas, é uma variante mais contagiosa do que a Delta, comparada à Delta, e causa menos mortes. É uma notícia que todo mundo já sabe também, né? É isso. O que é mais importante, o que acontece na Europa, possivelmente pode acontecer aqui no Brasil também. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Certo? Assim, isso ninguém contesta. E toda a nação vai ficar livre de pandemias, porque 70% foram infectados e conseguiram os anticorpos. Ponto final. Agora, desse 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem problema de saúde, vai ter problema sério. Vai passar por isso também. O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais. Mas tem um detalhe. A sociedade não aguenta ficar dois, três meses parado. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Por demagogia, está a imprensa ali, né? Por demagogia, já uma disputa entre algumas autoridades, e quem está mais preocupado com a vida de vocês.